Olá, amigos e produtores do setor sucro energético. Meu nome é Lorena e hoje estamos aqui na região de Quirinópolis, Goiás, para falar sobre o herbicida Ritmo. Ele possui tecnologia Yamato, que é exclusiva e inédita produzida pela IHARA. Confiram agora a alta performance de Ritmo no controle de ervas invasoras, juntamente com Gilson Oliveira e Nicolas Alves. Ritmo é o novo herbicida lançado exclusivamente pela IHARA para a cultura da cana-de-açúcar. Controla as principais ervas daninhas, sendo elas capimbra, quiara, mamona, corda de viola, entre outras daninhas de difícil controle. Inovadora formulação líquida de rápida absorção e fácil manuseio. Mantenha o seu canavial no limpo por mais tempo e com maior rendimento de produtividade. Acelere com os herbicidas do futuro e utilize Ritmo nas suas lavouras. Confira agora o excelente resultado de Ritmo no controle de plantas daninhas. Acelere com os herbicidas do futuro e o seu canavial no controle de plantas daninhas. No combate às daninhas com Ritmo. Para mais informações, consulte o representante rara da sua região.